Olá, hoje no Política em Gotas vou comentar sobre um tema polêmico que aparece em toda eleição. Se 50% dos votos forem brancos, nulos e abstenção, a eleição é cancelada? Vez ou outra, principalmente em ano de eleições, circulam boatos na internet convocando os eleitores a não comparecerem à votação ou, se comparecerem, a votarem em branco ou nulo. Por quê? Se a abstenção, os votos em brancos e os votos nulos perfizerem mais da metade dos eleitores, as eleições serão declaradas nulas e novas eleições serão convocadas com outros candidatos. Os boateiros também informam que os votos nulos e os votos em branco contam para o candidato ou para a legenda, que soma o maior número de votos recebidos. Vamos entender primeiro o que é voto branco, nulo e abstenção? Voto em branco. De acordo com o TSE, o voto em branco é aquele em que o eleitor não manifesta preferência por nenhum dos candidatos. Hoje em dia, para votar em branco, é necessário que o eleitor pressione a tecla branco na urna e, em seguida, a tecla confirma. Voto nulo. O TSE considera como voto nulo aquele em que o eleitor manifesta sua vontade de anular o voto. Para votar nulo, o eleitor precisa digitar um número de candidato inexistente, como, por exemplo, 00 e depois a tecla confirma. Abstenção. Quando o eleitor não vai votar. No Brasil, o voto é obrigatório e, nesse caso, o eleitor deve pagar uma multa ou justificar por que não foi votar. Se não fizer isso, fica impossibilitado de tirar passaporte, empréstimos em bancos oficiais e outras sanções. Mas atenção! Quem se abstém de votar não tem o direito de reclamar nem da política nem dos políticos, porque se negou a participar da escolha. Plagiando o velho guerreiro, quem não participa se estrumbica. Então vamos elucidar essa bagunça toda. Se consultarmos a Constituição de 88, veremos o parágrafo 2º do artigo 77 que diz, com clareza absoluta, será candidato eleito o candidato a cargo majoritário, presidente, governador, prefeito e senador, que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta dos votos, não computados os votos em branco e nulos. Conclusão, não há norma declarando que os votos em branco ou nulos contam para esse ou aquele candidato ou para essa ou aquela legenda. Votos em branco e nulos não são válidos, seja para que finalidade que se queira considerá-los. Eles são descartados até nas eleições de deputados e vereadores. Vamos esclarecer então os boatos da internet? Pergunta. Se mais de 50% dos eleitores não comparecerem para votar a eleição, ela será anulada? O nome dado a isso é abstenção eleitoral. Mesmo que o número de abstenção seja elevado no dia da votação, maior que 50% dos eleitores, isso não provocará uma nova eleição por fato de quórum. Nesses casos, os eleitores faltosos perderão a oportunidade de escolher seus representantes, delegando a outros o direito de escolha dos que governarão em nome de todos, votantes ou não. Se mais de 50% dos eleitores votarem nulo, a eleição será anulada? Não. Os votos nulos, assim como os votos brancos, não são computados como votos válidos. São descartados. Voto branco e nulo são a mesma coisa? Não. O voto em branco é aquele em que o eleitor não manifesta a preferência por nenhum dos candidatos. No voto nulo, basta o eleitor digitar o 00 e depois teclar Confirma, anulando o seu voto. Do ponto de vista prático, a mesma coisa, porque ambos não computam como votos válidos e, portanto, não são utilizados para definir vencedores da eleição. Eu já participei de uma campanha eleitoral onde só existia um candidato concorrendo, ou seja, candidato único. Fizemos então uma consulta ao TSE para saber se na hipótese de os votos brancos, nulos e abstenção fossem maiores que 50%, nosso candidato não seria eleito. A resposta do TSE foi Se em uma eleição onde tenha candidato único ao cargo, se tiver apenas um voto válido, que não seja branco nem nulo, o candidato estará eleito. Quero terminar esse comentário de hoje com uma frase de Odisseu, o irritado. Não esqueçamos que os políticos não caem do céu, nem saem do inferno. Eles saem das urnas. Aqui, Carlos Manhanelli, presidente da ABICOP, Associação Brasileira dos Consultores Políticos, diretamente de São Paulo, para o Política em Gotas.